Muito bem, Sastuário. Tudo bem com vocês aí? Espero que sim. Espero que vocês e as famílias de vocês estejam bem. A gente vai dar sequência aqui na nossa atividade, tá? Quero que vocês abram aí, por favor, na página 191 da apostila. Vamos lá? Aqui nessa atividade, ó, Where's my water bottle? When you lose something, there are many places you can look for it. Tá? Então, esses places aqui são coisas que a gente vai aprender de vocabulário, por isso que tem essa atividade, tá? Então, tem o Cupboard, Shelves, Desk, Table, Chair e Box, tá? Muito bem. O que que tá fácil aqui? O primeiro aqui é uma caixa. Sabe que caixa em inglês é Box, tá? Deixa eu ligar o modo que faz alterações aqui. Excelente. Vou diminuir um pouquinho aqui, ó. Então, aqui, ó, Box, Letter, F. Muito bom. Do lado tem a cadeira, eu sei que cadeira chama, Chair. Deixa eu ligar aí. Letter, E. Aqui é uma mesa de estudar, tá vendo? Uma carteira da escola. Como é que chama a carteira da escola? Em inglês é Desk. Ou mesa de trabalho, tá? Aqui as prateleiras são Shelves, que é o plural de Shelf. Letter, P. Cupboard, é o armário de cozinha, tá? Tem esse nome por causa disso, por causa de que é onde se guardam os copos, ó. Letter, A. E, finalmente, a mesa. Table. Letter, D. Aqui tinha que completar a conversa, né? Ouvindo o áudio, tá? Eu vou ligar o áudio aqui, o som vai sair do computador, tá? Eu não vou saber qual áudio aqui é agora, hein? Agora ficou complicado, vou testar o áudio 6 aqui, ó. Vamos fazer o nosso trabalho, Amanda. É isso aí. Onde está o meu tablet? Está embaixo do sofá? Deixa eu ver. Não, não está. Está na mesa? Não. Ah, não. É isso aí, na mesa? Sim. Agora, onde está o meu papelão? Eu não sei. Você tem que ser mais careful, Carl. Oh, é atrás da sofá. Você é impossível, Carl. Vamos fazer o nosso trabalho, Amanda. Ok. Onde está o meu tablet? É isso aí, na mesa? Vamos ver. Não, não está. Não está. Está na mesa? Não. Está na mesa? Sim. Agora, onde está o meu papelão? Eu não tenho ideia. Você tem que ser mais cuidado, Carl. Oh, está atrás do sofá. Você é impossível, Carl. Onde está o meu papelão? Muito bem. Vamos ver o nosso trabalho, Commander. Onde está o meu tablet? E onde está o meu papelão? Onde está o meu papelão? Aí, se vocês olharem aqui, o que nós temos, ó? Em negrito, as palavras, as preposições de lugar. Under, on, behind. O que é drawer? Drawer é gaveteiro. Na gaveta, tá? Now it's your turn. Use the highlighted words to complete these sentences. The tablet is... Em cima da mesa. Como que é esse em cima? On. The dog is... Under... The table. The children are... Está atrás do sofá. Behind... The sofa. The school material is... In... The drawer. Está dentro da gaveta. Muito bom. Aqui, esse aqui era para fazer também, né? Vamos, façamos juntos aqui, ó. The cat is... In... The bag. Na verdade, gatos amam entrar em coisas, né? Sacolas, caixas. O cachorro está embaixo. The dog is... Under... The sofa. A garota está dentro da caixa. It's in the box. Letter D. The laptop is... Em cima, né? On... The table. Fala a verdade, hein, galera? Que matéria fácil que vocês pegaram nessa unidade aqui. The woman is... Ela está... Atrás do relógio, né? Behind... The clock. The cup is... On... The table. On... The table. Muito bom. Agora, o que que restou? É só fazer o homework, tá? Caso vocês não saibam, pesquise. Mas não vai pesquisar assim, ah, vou pesquisar a origem da palavra. Não sei o que que é lip gloss, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai entrar aqui no Google, tá? Você vai escrever aqui, ó. Lip gloss. Lip gloss. E você vai direto na imagem, ó. Lip gloss. Pronto, ó. Você vai descobrir o que é. Tá vendo? É o brilho labial. Ó, pronto. Tá? Vai no Google imagens pra buscar as coisas. Aí você aprende a palavra, associa a palavra em inglês com a imagem, não com a tradução dela, tá? Podem fazer o homework, as duas páginas, ó. 194, 195 e fazer... É isso mesmo. E já encerramos a unidade. E aí já faço uma revisão. Corrijo e faço revisão na hora que vem. Então é isso, pessoal. Sexto ano, espero que vocês tenham curtido aí. Consigam fazer os exercícios, beleza? Tenham uma boa semana. Até a nossa próxima aula. See you later.